Temos que aprender como os outros. Os outros não funcionam de verdade. Até tem uma associação com o Gustavo Cita. Aprender, ser humilde e aprender como os outros. Não está se armando, você está no caso de carros. Neste qualitinho a maioria do tempo, quando você vem e fala para os outros. Já você precisa de precisar, tudo é que a gente está opinando os outros. Dá para a luz. Já está no meu olho. Está compreendendo mais os americanos de novo, entendeu? Não, não porque eu... Você tem um todo pra não. Aprender, um toque a álgebra! O que eu sou? Aprender. 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 Aprender, Aprender. Aprender. Ouça. É aqui. Não, não é tudo que eu estou em uma vez. A mesa começa, as duas, põe na lista que a comida vai começar a servir às seis. Às quatro, é a hora que começa a sentar, dá um milho, não sei o quê, e a mulher vai começar às seis. Não é principalmente, já estou falando, não, a comida vai começar às seis, tem horas de cantar, só vamos cantar. Nunca devemos pôr tudo isso. Comida, falou que as pessoas precisam não começar a comer na primeira, não tem muita coisa que vão fazer, de apresentação de agora para nós, de quem estamos nessa oportunidade. Depois, vamos dizer, mas começa, ou porquê começa aqui? Não podemos falar com cê na hora, mas começa aqui. Conforme a conta da comida, a tua estratégia é muito válida. Eu estou de acordo, só temos duas opções aqui. A primeira opção é começar às seis, para as pessoas a comer, lá para a sexta, ou, veja como já foi avisado, mas o buffet é aberto às seis. Nós já temos que falar com a senhora que a gente vai fazer. Às seis, para as oito, o buffet está aberto. Depois, das nove, para lá, de nove, para as dez, os donos vão estar lá, para descer, quando os seguros são os donos. São do mesmo. Depois, ali, é só bom. É só beber e dançar. Ótimo! Agora, vamos lá! 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 Beleza. Beleza essa tua venda, você... Não é assim... E quando você me leve aqui antes... Aí não me faz o palco dele, eu acho, antes do dia, não... Ah, é, isso eu não me fascino, a família para eles. Me faz aqui meses, 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 meses... Então, quando eu dou. Não, eu sou da dificuldade então, não sou fazer nada. Obrigado.